Duas pessoas morreram e uma ficou ferida depois de uma batida no Vale do Aço. O acidente foi registrado na MG 425, a estrada que liga Marliéria a Timóteo. O estado que um dos veículos ficou, é impressionante. A gente vê ali, ó. Não, a gente só sabe que é o veículo porque tá falando a ocorrência, né? É um pedaço dele, né? Marcos, Marcos, a violência no trânsito tá pra todo lado. Boa tarde pra você, amigo. Excelente semana pra gente. Olá, Nico. Uma boa tarde pra você. Excelente semana também pra todos que nos acompanham. Nico, esse acidente foi tão forte, né? Foi tão grave que a moto, né? Que o Clayton dos Reis, que ele conduzia pela MG 425, ela se partiu ao meio. Testemunhas disseram pra polícia militar que Clayton, de 19 anos, seguia pela MG no sentido Timóteo. Quando ele bateu, colidiu de frente com uma outra motocicleta, que era conduzida por Suelen Lima, de 34 anos. O corpo de bombeiros foi acionado, foi até o local do acidente e socorreu as vítimas, tanto o Clayton quanto a Suelen e também uma menor de 17 anos que estava na garupa do Clayton. Clayton foi levado para o hospital municipal de Timóteo, porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de ontem. A Suelen foi levada para o hospital Márcio Cunha, aqui em Patinga, e também, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de ontem. A jovem, a menor de 17 anos, que estava na garupa do Clayton, ela segue sob cuidados médicos no hospital de Timóteo. Agora, as causas do acidente serão apuradas, investigadas pela polícia civil aqui do município de Patinga. Eu volto com você, Nico. É, a pancada foi grande, né? A pancada foi grande. Aquilo ali era uma motocicleta, não era Lamonier. Olha lá. Agora, imagina, aquilo ali é aço, é ferro. Imagina o corpo humano, gente, tomando uma pancada dessa. Eu sempre fico chamando atenção para isso aqui. Olha a pancada. Meu Deus do céu. É, Marcos.